Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas, que passa gamers, espero que esteja tudo bem com vós outros, já sabe ser feliz e bem venido aqui ao canal, já sabéis que temos Farming Simulator 22 Aí para Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox One, PC, Stadia e Mac Farming Simulator 22 Como eu dizia aqui no canal Que não, e vamos a ter Farming Simulator 19, 21 Também quero avisar que temos um sorteio ativo aqui no canal Que vai ser para Farming Simulator Aqui o 22 Por isso se não estás subscrito Tens que comentar o vídeo que teremos aqui na descrição Já teremos muitos comentários Mas tens que comentar este vídeo que está passando aí arriba O mapa, o mapa, um dos mapas que vai ter o Farming Simulator 22 Hoje vamos a falar do Farming Simulator 22 Vamos também saludar os nossos subscritores Este é o mapa que vai ter com algumas modificações Já que aqui neste mapa Alpine Farming Só temos por exemplo em Playstation 4 Como por exemplo estou jogando neste momento em Playstation 4 E só temos vacas Não podemos instalar Não podemos instalar Nenhum Mas Animales Outra notícia que vai sair é para novembro Novembro vamos ter aqui Ele se vai Acabou a viagem para nós outros O que vamos ter Aqui em Farming Simulator Também É este que vamos poder teletransportar Vale É uma das coisas que Que Muitíssimos querem Este poder teletransportar Entre os mapas Como acontecem-se no Ronald E teremos aqui um mod Já que para sermos aqui um passeiozito Pela nostra granja E a hablarmos aqui também Um pouquinho do mapa E o que vai ter Se habéis visto E se nos acompanhais Aqui Em Alpine Farming Temos Um trem Que vai vender Ao outro mapa de Farming Simulator O mapa que tem o trem Este mapa vai receber várias atualizações Segundo os criadores Segundo os criadores Já referi que Ia estar disponível O Farming Simulator 22 Para PC Mac Playstation 5 Xbox Playstation 4 Xbox One E Stadia A finais de novembro Novembro Vamos para a nostra granja Levamos aqui Três banquitas Este mapa está lindíssimo Mas também Nos recomendo Descarregar este mapa Já que vale Dezenove euros Nos recomendo Descarregar A hora Se tens a acessão Pass Sim Mas se tens Uma versão normal Não o descargas Vale Porque vem aí A versão Do Farming Simulator 22 Com este mapa Renovado O que vamos Tener também É Novas cosechas Este é o mapa Vale Teremos aqui A parte Da A zona Das cosechas Estas partes Aqui São zonas Verdes Estas zonas Daqui É do Poblo E zonas Verdes Tem muitíssima Zona verde Vai Tener Novas cosechas Como todos Gostaríamos Que tenga Novas cosechas Porque Sempre As mesmas cosechas Vai ter Também Novos Veículos Porque Por exemplo Este mapa É novo E não Tiene As cosechas Que tene Outros Mapas Por isso Aqui Farming Simulator 22 Já Vai Tener Novas cosechas Vai Tener Também Las Temporadas E vai Tener Também Agricultura De Preciso Os Tipos Do Solo Eu Por acaso Não Tenho Instalado As temporadas Para Poder Explicar Neste mapa Não Instalei Temporadas Vai Estar mais realista Vai ser um jogo Mais Realista Já este um jogo realista Graficamente Este um jogo que está muito bem edito Agora Agora Com o novo sistema Da Playstation 5 E da nova Xbox Vai estar atualizado Também Para PC Para os novos PC De Direc 6 12 Também Já vai estar atualizado Teremos aqui Alguns mods Que estamos provando Aí E já chegamos Aqui A nossa Gran Rasita E já estão Confirmando Oi Volvidei de confirmar Vamos Aparcar Por aqui O rendimento Que vai estar Totalmente Mais Mais Atualizado Graficamente Vai estar Melhor Já está Bem Vale Se formos A ver Está Graficamente Os animais Estão Mas Vão evitar Muitas Coisas Muitíssimos Conflitos Mas Sabirem Graficamente Está Muito Bem Bem Já sabes Vá Se Dê-nos Um comentário No vídeo Do canal Aproveitas Para Saludar Os Últimos Subscritores Com Saludo Especial Já sabes, se não estás subscrito, subscreve-te, apoia-nos, comenta o vídeo que deixamos aí na descrição, vale? Tens que comentar esse vídeo, comentar este vídeo que está na descrição, ou vais ao nosso canal e já o encontras aí. Por aqui um pouquinho, por cada 5 mil subscritores vamos sortear um Farming Simulator. Então, agradeço-se principalmente ao nosso amigo Alex Javier Alemão Ampero, que nos deu aí uma chamada de atenção na Air, eu há que não pude publicar, não tive tempo para poder publicar aqui, ele vive aí o nosso amigo Alex, um saludo. Valdo Itê, também um saludo. Nostro amigo também Pukil27. Marcos Mamani, Luizito Barrios, um saludo. Vitor Hugo Arroyo Zubiri. Já sabes, amigo, seu feliz, da Rainha, um comentário, também um saludo para videogames, mix de la música. Vitor Hugo Arroyo Zubiri. Um saludo, Javier Fernandes, também um saludo. Um saludo, Guilherme Orliana, já sabes, creio que vais estrenar o Farming 22. Vitor Hugo Arroyo, um saludo. Um saludo, um saludo, um saludo, e nosso amigo Jinete, para Portugal. Truque Kodex, um saludo também, e para todo mundo. Já sabes, ser feliz, amigo. E esta próxima, um chau, chau, bye bye a todos. Já sabes, ser feliz. Até a próxima amigos Fui